Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer em termos aqui no meu canal, sou o professor Paulo Machinhas Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, que nós falávamos sobre a macroestrutura, a parte 1 Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso de forma prática, como que isso pode ser feito Olha, quantas vezes já aconteceu com você de estar diante de um tema e não saber o que escrever? Não saber como organizar, não vir as ideias? Bom, é mais ou menos disso que eu vou falar, porque eu acho que isso já aconteceu com quase todos Comigo já aconteceu, estou diante de um tema, estou fazendo uma prova, olho para o relógio Sei que a qualquer momento o fiscal vai vir e vai pegar a minha prova e eu ainda não tive muitas ideias Não sei muito bem o que eu vou fazer Então, é disso que nós vamos falar Então vamos lá, olha só, o nosso texto, a dissertação argumentativa, você pode organizá-la da seguinte maneira Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção Foi isso que nós falamos na aula passada, certo? Mas olha só, imagina que você está diante de um tema como esse aqui, por exemplo Que é combate ao assédio sexual no Brasil Você está diante desse tema, o combate ao assédio sexual no Brasil E como organizá-lo, como fazer para você o que colocar em cada um dos parágrafos Dentro daquela estrutura que nós falamos anterior Vocês lembram lá que nós falamos a quantidade de linhas? Lembram? Nós falamos, por exemplo, que na introdução você pode deixar 6 linhas No desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 E a conclusão, você pode deixar mais ou menos 8 linhas Não há nenhum problema se algum parágrafo ficar com 9, outro ficar com 8 Bom, mas vamos lá Então, você está diante de um tema E agora você precisa saber estruturar Você precisa planejar o que escrever em cada um dos parágrafos Olha, uma maneira que pode ser feita A ideia que eu vou dar para você aqui Então, primeiro parágrafo, o que você pode fazer? É o lugar que você vai apresentar o tema Nós falamos isso também na última aula Aqui é o lugar que você apresenta o tema e a tese O seu posicionamento, a sua tese é o seu posicionamento diante do tema Exemplo Combate ao assédio sexual no Brasil Se o meu tema é assédio sexual Esse é o tema Eu preciso colocar alguma palavra que mostre algum juízo de valor Que mostre o meu posicionamento diante do tema Isso é a tese Nada mais é do que o seu posicionamento diante do tema Então, se eu falo que o assédio sexual no Brasil Ele aumentou nos últimos anos Isso é a minha tese Se eu falo que o assédio sexual é um crime que persiste na sociedade Isso é a minha tese Se eu falo que o assédio sexual é um crime que é invisibilizado pela sociedade Isso é a minha tese Correto? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso no exemplo como que foi feito uma redação O que você pode escrever, então, no seu segundo parágrafo Que é o desenvolvimento 1 Se você disse lá na introdução Que o assédio sexual persiste na sociedade Se você apontou esse problema O que você vai fazer, então, logo em seguida? A pergunta é Por que isso acontece? Depois que você faz essa pergunta Você vai levantar uma causa Você poderia apontar, por exemplo, a falha na educação O que seria o problema da falha da educação com a questão do assédio sexual? Que nós somos uma sociedade machista Que há privilégios para determinados grupos E que a escola não debate isso Que a escola tem se preocupado muito com questões didáticas Não questões didáticas Mas tem se preocupado muito com questões técnicas É a palavra que eu queria usar A escola tem sido muito tecnicista Tem muito se preocupado em aprovar alunos, por exemplo Tudo isso é o que você pode escrever E pode falar aqui nesse parágrafo Você, então, até aqui, como que nós estamos organizando? Você apresentou na introdução o tema e a tese Você, no desenvolvimento 1 Você justificou isso, não é? Você defendeu a sua tese Por que isso persiste na sociedade? Falando que há uma falha nas instituições educacionais no Brasil E agora, o que você vai escrever no terceiro parágrafo? É a continuação do desenvolvimento Não é? É o desenvolvimento 2 É o seu segundo argumento É a sua segunda tese A respeito do argumento Que é a sua tese geral Então, se você disse que o assédio sexual é algo que persiste O que você pode mostrar como segunda causa? Além do mais, você pode apontar o descaso social O que você pode falar sobre o descaso social? Que a sociedade ignora esse tipo de crime Que a sociedade é machista Que a sociedade é conivente com esse tipo de crime Que a sociedade não cobra políticas públicas Não cobra medidas governamentais Que combatam esse tipo de situação Esse tipo de crime Tudo isso é o que você poderia falar e desenvolver, então Aí, no seu terceiro parágrafo Bom, vamos lá Se você apresentou um problema Se você mostrou a causa 1 para esse problema Se você mostrou a causa 2 para esse problema Óbvio O que você vai fazer agora? A proposta de intervenção A ideia é mais ou menos essa Na proposta de intervenção Você já viu aquele ditado? Falar da vida do vizinho é fácil Eu quero ver você resolver a vida do vizinho Dar ideia, solução para resolver a vida do vizinho A ideia é mais ou menos essa Porque você apresentou um problema Você falou quais são as causas desse problema Agora você precisa dar uma solução Dar ideias de como pode solucionar esse problema Então olha só como que você poderia organizar isso Se eu apontei duas causas Falha educacional e a segunda causa Descaso social É pertinente que eu resolva os dois problemas Na minha conclusão Professor, se caso eu não resolver esses dois problemas E resolver só um Me esquecer de algum deles Isso é incoerência O seu texto não está bem amarrado O seu texto não está bem projetado Por isso que isso que eu estou mostrando aqui para você É algo que você tem que fazer Antes de você começar a fazer a sua relação Você tem o seu texto E você monta o esquema Você monta essa Vamos dizer assim Esse esqueleto Você vai montar o esquema do que você vai abordar Nos parágrafos seguintes Por exemplo Se eu apontei que é uma falha educacional O que eu posso apontar como uma solução Para esse possível problema? Eu posso apontar, por exemplo, que o governo federal Em parceria com o Ministério Público Ele poderia proporcionar Segurança às vítimas Por exemplo, não é? Professor, mas o que tem a ver Que eu colocar o governo federal O Ministério Público federal Porque se nós estamos falando que é uma falha educacional Nós sabemos que a conexão Dessa falha educacional Ela vai se passar pelo governo O governo é um dos responsáveis por isso Para combater esses crimes Se eu disse que é um descaso social Eu posso usar, por exemplo, também Já aproveitando que eu apontei a questão da educação Usando aqui o Ministério da Educação O que o Ministério da Educação poderia fazer Para mudar a sociedade? Um comportamento por parte da sociedade? O Ministério da Educação Ele poderia inserir nos materiais didáticos No currículo escolar Disciplinas sobre esse tipo de crime Com o objetivo de mudar o comportamento da sociedade Você percebeu aqui o que eu estou propondo? Como eu estou organizando? Ora, governo federal Por meio do Ministério Público É o Estado Que tem o papel De resolver o problema educacional no país O Ministério da Educação Ele tem o papel De mudar comportamentos De educar Por isso que ele é o Ministério da Educação Mudança de comportamento Ele é o responsável Vamos ver como que isso aconteceu na prática? Olha só Como que vai ser apresentado o tema Em outros vídeos mais adiante Quando nós estivermos falando de introdução, por exemplo Eu vou mostrar para você qual que é uma estrutura da introdução Porque aqui nós estamos falando assim de forma geral Olha como foi feita essa introdução aqui Sobre esse tema A Constituição Federal de 1988 Garante a todos os indivíduos o direito à segurança e ao bem-estar social Entretanto, o aumento nos casos de assédio sexual no Brasil Mostra que nem todos vivenciam o que está na lei maior do país Assim, percebe-se a consolidação do problema em virtude da falha educacional e do descaso social Essa é a introdução Em mais ou menos seis linhas Foi apresentado o tema E o candidato, a aluna Ela ainda deixou no final do parágrafo da introdução As duas causas De forma breve Porque isso vai ser agora desmembrado Vai ser ampliado, desenvolvido Aqui no desenvolvimento Por isso que tem o nome de desenvolvimento Vamos para essa parte aqui agora Qual é a causa 1? Então, é a falha educacional Veja como a aluna começa apresentando A causa do problema Para depois desenvolver isso no parágrafo Então, vamos lá? Esse parágrafo é o que eu vou ler agora Em primeiro plano É indubitável que a negligência educacional corrobora a problemática Para Immanuel Kant O homem é o que a educação faz dele Contudo, observa-se que a maioria das escolas Se preocupam apenas com conteúdos didáticos E deixam de lado assuntos de relevância para a sociedade A exemplo, as consequências do assédio sexual Desse modo, sabe-se que esses debates são fundamentais Para construir uma sociedade mais consciente Com uma boa educação e empática O que pode diminuir o número de crimes Perceberam? Todo o problema, todo o assunto Todas as ideias aqui Elas foram voltadas para a questão da falha educacional Do mesmo modo, vai ser feito agora para o descaso social Que é a segunda causa Vamos para o terceiro parágrafo Desenvolvimento 2 Olha só Ademais, o descaso por parte do coletivo Também atua como impulsionador da questão Nesse sentido, na série exibida pela Netflix Elite A personagem Caetana é constantemente assediada por filho Que, por sua vez, não vê mal algum Em forçar a jovem a fazer algo que ela não queria Levando em consideração o seu título de herdeiro Da realeza franco-espanhola De maneira análoga, a série é um arquétipo Do que frequentemente acontece fora da ficção Visto que muitas pessoas acham que o assédio sexual Não seja algo grave Em comparação com outros problemas sociais Ou pensam que a vítima merece passar por isso Mais uma vez Tudo o que eu falei aqui é relacionado ao descaso social A aluna, ela usou um exemplo do que acontece na série Para falar que isso acontece na realidade também Agora, vamos lá para a nossa conclusão O que essa aluna vai ter que fazer? Ela vai ter que resolver a questão da falha educacional E a questão do descaso social Como eu falei anteriormente Ela vai propor que o governo, através do Ministério Público Invista, promova segurança às vítimas Depois, para resolver o segundo problema que ela apontou Ela vai falar que o Ministério da Educação Deve inserir disciplinas no currículo escolar Sobre esse tipo de crime Sobre o assédio sexual Perceba isso que eu estou falando agora Vamos lá, para a proposta de intervenção então O último parágrafo da redação Portanto, é visível Que medidas devem ser tomadas Para reverter a situação Dessa forma, cabe ao governo federal Em parceria com o Ministério Público Federal Órgão responsável por garantir direitos sociais Proporcionar a segurança necessária para as vítimas E toda a sociedade Por meio de uma ajuda médica e social Para quem sofreu o assédio Afim de tornar a população mais justa Essa foi a primeira ação Mas ainda no mesmo parágrafo Claro, né? Um outro período Ela vai falar agora Sobre o que deve ser feito o Ministério da Educação Para mudar o comportamento social Continuando o parágrafo O último No mais, é dever do Ministério da Educação Incluir uma disciplina Que envolva o tema assédio sexual nas escolas Com o fito de formar pessoas mais racionais e conscientes Feito isso, o que está na carta magna Poder-se-á ser colocado em prática Show de redação, não é? Toda essa estrutura apareceu aqui Pessoal, é isso Mas antes eu quero só falar aqui Olha só, quantos anos você acha que tem essa menina que fez esse texto? Eu também não sei A única coisa que eu sei é que É um texto da Giovanna Gabrielli E ela faz a primeira série do Ensino Médio Por que ela consegue fazer uma redação dessa? É uma aluna Já está na vigésima terceira aula Comigo, aula particular de redação Se você quer aprender mais É isso aí Compartilhe esse vídeo Se você quer aprender mais Me siga aí nas redes sociais Deixe o seu like aí E se inscreva no canal Porque terá mais vídeos, velho Dessa forma que nós fizemos aqui E muito mais Pessoal, um abraço Tchau pra vocês Espero vocês aí no próximo vídeo, tá? Falou, até mais Tchau